Estamos de volta para falar da região. Acidente com morte em Jaboti Cabal. Um acidente que precisa ser investigado. O acidente aconteceu na avenida Carlos Berchieri. A vítima morreu. Segundo populares e algumas testemunhas, um carro e uma moto vinham em alta velocidade. Os dois, um do lado do outro. Um dos veículos atropelou esse pedestre que atravessava a avenida. Alguns disseram que foi o carro, outros disseram que foi a moto. A polícia vai investigar e agora. O que não se pode deixar de investigar, porque uma pessoa morreu. Uma pessoa morreu. O acidente foi registrado aí. Vamos apurar isso daí. Vamos acompanhar a apuração para saber quem atropelou esta vítima. A Polícia Civil de Ribeirão Preto investiga a morte de uma travessia e de um transexual, todas elas acontecidas neste final de semana. As vítimas foram encontradas mortas no último final de semana nas casas onde moravam. Uma delas no Parque Industrial, Avelino Alves Palma, em Ribeirão Preto, e a outra em outro bairro. Os casos foram registrados aí. O segundo homicídio foi registrado com uma transexual. A Milena Massafera tinha 34 anos de idade. A polícia agora vai investigar. Os casos foram registrados. A travesti Márcia, de 42 anos, e a Luana, de 34, as duas foram mortas neste final de semana. A polícia quer saber quem matou e por que matou. E para encerrar a região, mais um acidente na região ali de Jabuticabau, na pista que liga a barrinha Jabuticabau. O condutor deste carro que você acompanha na foto perdeu o controle do veículo e bateu na defensa. A pancada foi forte, hein? Cinco pessoas dentro do carro, todas elas feridas, foram encaminhadas ao hospital de Jabuticabau para atendimento. São essas as informações de hoje. Eu volto amanhã direto da redação com mais informações. Abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã.